Hoje é sábado, 25 de novembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo pode ficar fora da Copa Libertadores da América? Vou explicar isso aqui pra vocês porque ontem eu recebi muitas perguntas a respeito desse tema e vi muitos comentários aqui no canal do TF dizendo, ah, o Botafogo tá fora até da Libertadores. Não é bem assim, a fase tá ruim, mas talvez o G6 esteja salvo. E é que dá pra falar algo positivo. Vou falar aqui em relação a isso com vocês. E o que tem que ser feito amanhã pro Botafogo vencer o Santos? Eu tenho a minha opinião e quero dar esses detalhes aqui pra vocês. Então, tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta. Daqui a pouco eu tô de volta. Aqui ó, pera e mete aqui do lado, você pode fazer seu cadastro na parceira do Botafogo que você ainda não conhece, não sabe como que funciona, é muito simples. Pega teu celular aqui ó, aponte aqui ó, no QR Code, você vai cair na zona de cadastro, fazendo o seu cadastro e você utilizar o cupom sorte, que é aqui do canal do TF, você pode ganhar até mil reais em bônus. Tem vários jogos, tem várias oportunidades ali dentro da Parimate. E o seu cadastro ainda não foi feito, tá dando mole, é muito simples, é muito rápido e é muito fácil. Entre agora na parceira do Botafogo, QR Code aqui, o link no primeiro comentário. O Botafogo, nesse momento, está na segunda posição do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos a liderança e o nosso principal foco, que é o Campeonato Brasileiro. Eu acho que, pelas circunstâncias e até mesmo da maneira que o time está jogando, nós temos que começar a nos preocuparmos com a Libertadores da América, principalmente o G4 do Campeonato Brasileiro. Mas, TF, o Botafogo já está classificado para a Libertadores? Matematicamente, ainda não. O Botafogo hoje só perde a sua posição dentro de um hipotético G6 se a equipe do Atlético Paranaense vencer todos os seus jogos até o final do Campeonato Brasileiro. Hoje, a equipe Paranaense, que está na sétima posição, está a exatamente 10 pontos de distância do Botafogo. Para o Paranaense, vai enfrentar ainda no Campeonato Brasileiro o Vasco da Gama, partida hoje, em São Januário, perdão, na Arena da Baixada. Vai enfrentar o Cruzeiro fora de casa, o Santos na Arena da Baixada e o Cuiabá fora de casa. Então, para o Atlético Paranaense chegar a 63 pontos, precisaria vencer todos os seus jogos. O Botafogo perder todas as próximas quatro partidas teria que torcer para o Atlético Paranaense se não vencer pelo menos um dos seus jogos e empatar, que o Botafogo já estaria dentro do G6. Infelizmente, estamos tendo que falar sobre isso com vocês aqui no canal, né? Porque as circunstâncias fizeram com que o Botafogo, com esse segundo turno medonho, tivesse que olhar até mesmo para o sétimo colocado por causa da Copa Libertadores. Algo que a gente esperava há muito tempo que estivéssemos classificados, nós não estamos. Por causa desse desempenho pífio e patético, segundo turno da competição nacional. Outro ponto que é muito importante que a gente analise em relação ao G4. Hoje, o Botafogo está ali no G4 com 61 pontos e a primeira equipe fora do G4 é o Bragantino com 59 pontos. O Bragantino pode chegar ainda no Campeonato Brasileiro a 71 pontos. Isso quer dizer que o número mágico hoje para você ir para a Libertadores seriam 71 pontos. Mas eu não acredito que a pontuação seja tão alta assim. Só para vocês terem uma ideia, nós teremos amanhã Atlético Mineiro e Grêmio. Jogo que acontecerá lá no estádio da Arena do Galo. Então, consequentemente, as equipes que estão hoje na quarta posição, que é o Grêmio com 59 pontos, e o Atlético Mineiro na sexta, hoje o Grêmio pode chegar a 71 pontos no Campeonato Brasileiro e o Galo pode chegar a 69 pontos. Então, eu acredito que a pontuação mágica para você chegar em uma vaga na fase de grupos a Libertadores seja ali pelo menos uns 67, 68 pontos, porque nós teremos ainda Flamengo e Grêmio. Nós teremos alguns confrontos diretos acontecendo entre as equipes que estão ali abaixo do Botafogo. Então, nós teremos aí no Flamengo e um Grêmio, um Atlético Mineiro e Grêmio. Então, teoricamente, você teria uma pontuação diminuída. Para o Botafogo não depender de ninguém em relação a uma vaga na Copa Libertadores de uma maneira direta entrando na fase de grupos, precisaria de fazer mais 10 pontos até o final do Campeonato Brasileiro. Isso quer dizer que, nas últimas quatro partidas, três vitórias e um empate, o Botafogo faria 71 pontos. Não teria como ser alcançado por ninguém. Isso do Botafogo dependendo exclusivamente deles. Falei isso na live para o jogo e falo com vocês. Não dá para a gente contar com os tropeços dos outros. Já fizemos todas as matemáticas aqui no canal e eu fico com a consciência tranquila que todas as matemáticas que eu fiz aqui no canal, mostrando quantos pontos o Botafogo precisava, mostrando qual era a pontuação mágica para você chegar em um ponto, para você chegar no outro, tudo deu certinho com aquilo que a gente planejou aqui no canal, mesmo eu não sendo matemático. Quem não fez a sua parte foi o próprio Botafogo, que entra nessas últimas quatro partidas do Campeonato Brasileiro, tendo que vencer os quatro jogos para pensar no título brasileiro e tendo que vencer três jogos, pelo menos empatar um, para conseguir uma vaga na Copa Libertadores da América. Infelizmente, esse segundo turno patético deixou que o Botafogo não estivesse a esta altura da competição minimamente classificado dentro do G4. Até isso, o Botafogo brincou nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Agora, o primeiro passo é conseguir a classificação dentro de um G6, que seria uma vergonha já gigantesca, porque você ficar em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, já seria algo vergonhoso para tudo aquilo que o Botafogo fez. O segundo ponto é conseguir uma classificação dentro do G4, que seria algo vergonhoso também por tudo que o Botafogo fez no Campeonato Brasileiro e vencer as quatro últimas partidas para ver o que acontece em relação ao título. Mas o Botafogo tem que voltar a fazer a sua parte, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, o que tem que ser feito amanhã para vencer o Santos lá no estádio Newton Santos. Mas antes, eu pedi que você deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp, porque o canal do TEP é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. O que tem que ser feito amanhã para vencer a equipe do Santos no estádio Newton Santos? Primeiro ponto, acho que postura. O time não pode entrar de uma maneira molenga como entrou na partida contra o Fortaleza. feito tente, não tendo tesão para vencer um jogo que era importante para a nossa sobrevivência no Campeonato Brasileiro. Estou ali no segundo tempo, que o time correu um pouco mais. Tiago Nunes tem que ter coragem para fazer alterações. Eu entendo este primeiro jogo, ele não ter feito alterações, ter mantido. O time que levou o Botafogo à liderança do Campeonato Brasileiro e tirou o Botafogo da liderança. Eu acho que ele queria entender o que cada jogador ali tinha o que fazer no Campeonato. E eu acho que ele entendeu que muitos não estão bem, psicologicamente, tecnicamente, têm espírito para jogarem com a nossa camisa. E a partir de amanhã, contra o Santos, eu acho que tem que jogar aqueles jogadores que queiram jogar. Não sei quais jogadores querem jogar. Não sei se você tem que fazer uma alteração na zaga, colocando uma defesa nova, mudando o esquema tático. Mas eu acho que o grande ponto que o Botafogo tem que conseguir fazer amanhã é colocar um time mentalmente forte. Porque você vai ter uma pressão no estádio Nilton Santos. Nós seremos ali aproximadamente 30 mil torcedores que estarão pressionando o time. Um passe errado vai ter cobrança. Uma jogada errada vai ter cobrança. Se o Botafogo tomar um gol, vai ter cobrança. Então não teremos cobrança se o time jogar bola. Se o Botafogo fizer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, não sei, um a zero, mas jogando bem em cima do Santos. Fazer uma partida digna. Isso, esse ponto, nos dará uma paz e uma confiança. Mas para isso acontecer, o técnico Tiago Nunes tem que ter coragem para trocar jogadores. Não adianta mais ele manter as peças que ele tem, manter os jogadores que ele tem dentro do seu plantel. Porque muitos não estão bem psicologicamente. Não adianta você amanhã manter o time base com Ferri, Diplácido, não sei as condições do Adrielson, que vai ser avaliado. Junto com o Cuesta. Na lateral esquerda, não sabemos porque o Hugo está suspenso. E o Marçal, se o Marçal é machucado. Não sabemos se ele terá condições. Só mais tarde, quando o Botafogo jogar a lista dos relacionados. Meio campo com o Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. Não tem condições mais desse meio campo jogar. Já foi até mesmo colocado pelo Fabiano, o ex-jogador e atual técnico. Que disse lá no Resenha com o TF que talvez fosse o melhor meio de campo do Brasil. E hoje, está longe de ser. Nas pontas, eu manteria Júnior Santos e Vitor Sá. E no ataque, eu não tiraria o tiquinho, mas colocaria o tiquinho com o Diego Costa. Daria uma refrigerada no time do Botafogo para explorar a defesa do Santos. Que é uma das mais inconstantes no campeonato brasileiro. Eu faria várias alterações. Tem que mudar. Não dá para o Botafogo colocar o mesmo time sempre amanhã. Eu acho que esse é o grande ponto. Mudar o time. Dar um choque de realidade. Cobrar muito mais. E colocar aqueles jogadores que estejam com espírito. Se o Botafogo entrar com o mesmo time. Na última partida, que não tem como ser. Talvez pelas lesões. Mas com aquela base. Eu acho que o torcedor já vai ficar irritado antes da partida. No Newton Santos. Fernandia Maia. Anunciar a escalação do Botafogo. Você ver um time diferente. Eu acho que a torcida compra a ideia. Mas se a torcida ver, ao contrário do que aconteceu lá atrás. Contra o Goiás. Onde a saída do Tiquinho deixou todos chocados. Mas amanhã se você ver um Eduardo no banco. Um Marlon Freitas no banco. Um Di Plácido no banco. Alguns jogadores que não estão tendo tantas oportunidades. Jogando. E aqueles que eram titulares absolutos no banco. Eu acho que a torcida não vai ficar tão revoltada. Mas tem que ter algo de diferente amanhã. Não adianta o Botafogo colocar aquilo que colocou na última quinta-feira. O Thiago Nunes viu que não deu certo. A partir do momento que ele viu que não deu certo. Agora tem que mudar. Tem que dar um choque de realidade. Para a gente partir para cima. Vencermos essa equipe do Santos amanhã. Acho que essa é a única maneira de a gente vencer o jogo. Se for. Modo rento. Na última quinta-feira. Meus amigos. Vai ser difícil vencer outra partida no Brasileiro. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Fogo neles. Para cima deles. Fogão sempre fogão. Volta ali por volta de uma hora. Com o nosso almoço. E ali por volta das oito. Nove horas da noite. Com o nosso Noite Negra. Os três vídeos de hoje. Valeu. Eles para cima deles. Fogão sempre fogão.